Fala galera, beleza? Aqui é o Doraemon do canal Doraemon Tekken Products Reviews E hoje eu estou trazendo para vocês um review sobre essa câmera inteligente TW9225FY Eu comprei duas unidades dela, é uma câmera 2 megapixels Full HD 360 graus Já instalei uma e vou instalar essa outra, só que antes de eu instalar ela eu quero mostrar ela de perto para vocês Na mão para fazer alguns comentários, tá? Aqui é a caixinha dela, a caixinha dela é assim Aqui eu tenho em mãos a câmera Então o que eu quero dizer para vocês sobre essa câmera Primeiro, o detalhe mais importante que eu quero falar para vocês é que depois eu faço outros comentários Diz respeito a isso daqui, o suporte dela, que depois eu não vou conseguir falar do suporte Ela tem um suporte de rosca, onde você passa dois parafusos aqui, fixa no gesso ou na parede E depois ele tem que correr o dente aqui por baixo, nesse pedaço aqui Aqui tem um botão reset e essa pecinha tem que correr aqui Só que eu tenho as duas câmeras e nenhuma das duas passa Ela tem um erro de fabricação, ela não entra aqui Você tem que pegar essa pontinha e empenar com uma chave de fenda Para poder abrir um espaço para essa parte plástica começar a pegar a rosca aqui e ir andando até o ponto de trava que é aqui Então as duas câmeras que eu peguei, elas tem esse defeito de fabricação E eu precisava mostrar isso para vocês antes de mostrar a câmera em funcionamento E antes de mostrar o aplicativo e outras coisas e fazer comentários Porque depois que eu instalar ela não vai dar para mostrar isso aqui mais para vocês Então essa é a informação que eu queria passar E já passo no outro vídeo para vocês as demais informações Você tem que clicar na tela, você vai ver que apareceu um HD aqui Se você clicar nesse HD ele muda para SD Se você clicar de novo ele muda para HD Então é escondido, é muito difícil achar essa informação Não tem no manual, o manual só ensina a configurar a câmera para acessar ela, mas nada Então se você for ver aqui as configurações da câmera, tudo muito confuso também Você vê aqui configurações do dispositivo Escolhe lá o fuso horário, visão noturna ajustada O anti-tremor dele vem em 50 Hz Provavelmente porque é a frequência da rede de eletricidade da China Eu mudei aqui para 60 Hz, que são as duas opções que tem Temos aqui outras opções Por exemplo, gestão de cartão de memória Aí aqui eu marquei gravação contínua Deixei habilitada essa informação Você pode fazer suas mudanças aqui também E você pode comprar armazenamento na nuvem Coisa que eu não fiz Mas você não consegue saber se está gravando, se não está gravando E uma coisa muito complicada também que aconteceu comigo é o seguinte Eu tenho aqui, cliquei no play para ver uma gravação que eu tenho Estou aqui vendo a gravação Agora eu quero tirar um trecho dessa gravação Como é que eu exporto? Não tem um único botão para exportar a gravação Então você não consegue exportar Você consegue assistir o que está gravado Mas como é que você exporta? Você vai ter que ir lá na câmera tirar o cartão de memória dele Ver se o arquivo armazenado lá é legível por outros programas É isso que você vai ter que fazer? Então é tudo... Foge ao propósito Como é que você vai ter uma câmera de segurança Onde acontece alguma coisa E você não pode tirar aquele registro daquele trecho Essa tesourinha aqui não funciona Você clica nela aqui Você não consegue marcar de maneira nenhuma isso aqui Por mais que você clique nessa área aqui Essa tesourinha nunca fica habilitada Então eu achei muito ruim O programa, não gostei E a câmera, não recomendo para vocês Eu estou muito decepcionado com o que eu recebi E acredito que seja a mesma qualidade das outras câmeras Nessa mesma faixa de valor aí de R$150 no mercado Então é isso galera, espero que tenham gostado Dei o meu melhor aqui para trazer essa informação relevante Para quem está buscando câmeras de segurança Um abraço e até a próxima